Quem diria que guardar os alimentos sem higienização poderia se tornar um problema? Esses erros principais, eles podem levar ao que nós chamamos de DTAs, que são doenças transmitidas pelos alimentos, que é quando a água ou qualquer alimento, ele está contaminado por um micro-organismo, seja bactéria, vírus ou outro micro-organismo. E isso pode levar a vários sintomas, desde febre, dor de cabeça, diarreia, náusea e até a morte. A nutricionista explica que frutas e verduras devem ser higienizadas com hipoclorito de sódio, produto facilmente encontrado em supermercados. Quando nós vamos higienizar os hortifrutis, nós vamos deixar esse alimento numa solução de hipoclorito de sódio, um litro para uma colher de sopa por volta de 15 minutinhos. Carnes e outros alimentos devem ser descongelados na geladeira e não fora dela. Você retira um dia antes, na noite anterior, e deixa no seu refrigerador por mais ou menos 12 horas e vai descongelar. Não é deixar em cima da pia, no sol ou colocar no micro-ondas. Tira do freezer, põe na geladeira. Isso, coloca na geladeira. Até a bucha usada para lavar louças merece atenção. Ela precisa ser trocada toda semana. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2000 a 2018, quase 250 mil casos de doenças transmitidas por alimentos e utensílios foram registrados no Brasil. 195 pessoas morreram. Outra dica importante é sobre a organização da geladeira, que cada prateleira foi feita para armazenar um tipo de alimento. Aqui a gente tem uma geladeira. Viviane, conta pra gente, na primeira, segunda, terceira, o que é que vai ali? Então, nessas prateleiras superiores, nós vamos colocar os alimentos que já foram preparados. Por exemplo, um arroz que sobrou do almoço. O ideal é nessa parte de cima. Nas prateleiras intermediárias, os que foram cortados ou higienizados. E nas prateleiras inferiores, os que não foram higienizados ainda. As folhas, por exemplo, a gente tem que colocar um pouquinho mais distante dessa refrigeração para ela não empedrar. Porque eu já vi muitas vezes que fica até aquele gelinho por cima da alface, da couve, por exemplo. Aí acaba estragando. Isso, exatamente. Aí nós podemos colocar dentro das gavetas. E foram feitas pra isso. E higienizar quando for utilizar, né? No momento do consumo. A Tiesa costumava guardar os alimentos dentro da sacolinha do supermercado. Antes eu ia ao supermercado, comprava ali as frutas e legumes, né? Nos saquinhos, vinha assim. E dessa forma eu guardava na geladeira. Somente fazia um furinho pra poder a fruta e o legume não ficar abafado dentro do saco. Agora deixa tudo de molho no hipoclorito, antes de guardar na geladeira. E olha como fica tudo bem organizado. Eu costumo guardar assim as minhas frutas e legumes. Sempre no potinho depois de lavado. A cebolinha, por exemplo, eu utilizei o próprio pratinho. Dei uma lavadinha e já coloquei ali. A uva eu sempre tiro também do pacote. Dou uma lavadinha e volto de novo porque a gente consegue aproveitar, né? Olha só.